Hoje nesse vídeo irei falar sobre a partida estrela triângulo Aqui temos um circuito de potência de um motor elétrico trifásico O que diz a partida estrela triângulo? Diz que temos de ter um motor elétrico com no mínimo 6 terminais Então aqui esse motor 6 ou 12 Aqui nós temos um motor de 6 terminais Por que 6 terminais? Porque a gente vai fazer o fechamento dele independente Então aqui ele está fechado já em estrela Uma tensão maior, que vai receber uma tensão maior E aqui já uma tensão menor, no caso o K2 E aqui o K1, ele controla a alimentação tanto para K2 como para K3 Temos aqui um disjuntor motor que vai proteger esse motor elétrico Então temos de ter uma rede trifásica Com um motor trifásico com no mínimo 6 terminais Uma proteção e 3 contatoras para fazer a manobra Através de um comando que a gente vai fazer Então devo esclarecer quais as principais Por que a gente faz isso na partida estrela triângulo? Diz que quando entra uma tensão maior Ele tem um controle do pico na hora de partida Ele não causa distorção na rede elétrica Ao partir o motor Porque ele parte uma tensão alta Porém a corrente é baixa Depois de alguns segundos entra o K2 Que já é o triângulo Uma tensão maior já está estabilizada no caso Então quais as vantagens? Vantagens de controle de corrente de pico De aproximadamente Digamos assim 33% da corrente nominal do motor Ele tem esse controle Tem um baixo custo Em relação a outros circuitos No caso assim Digamos que seja uma chave compensadora O torque dele se torna menor Um terço aproximadamente do torque nominal do motor Sendo menor o torque Ele se torna uma partida mais suave Ok? Então essa é uma das principais características Desse tipo de partida estrela triângulo Devo esclarecer também Que a partida estrela triângulo Também acontece em transformadores No caso aqui eu fiz esse desenho Digamos aqui Temos aqui Um trafo Que é um desenho de um trafo Um trafo Um transformador fechado já em triângulo Ele entra no primário 13.800 volts Sai aqui Já no secundário Já um fechamento em estrela 220 127 Porque 127 Porque aqui ó Já surge o neutro Já surge o neutro né Já no secundário Observe bem Então Por que que surge o neutro No neutro Através da análise Fasorial Cada fase Aqui o RST Se diz que Para surgir o neutro As cargas indo para o mesmo sentido Se anulam né Sendo um referencial Se torna um referencial nulo E devidamente as cargas tem de estar equilibrada Cada carga dessa aqui Tem de estar devidamente equilibrada e surge o neutro Ok Então aqui é um outro né Como surge o neutro Já é uma outra explicação mais detalhada Só estou mostrando aqui Que para esse tipo de fechamento Pode ser tanto para motor elétrico Como para transformador de alto ou de baixo Ok Então vamos fazer o circuito de comando agora Então vamos fazer o circuito aqui de comando Vamos pegar uma alimentação aqui 220 volts 220 volts 220 volts Bifásica Porque as contatoras são bifásicas 220 volts E uma frequência aqui normal de 60 hertz Ok Então vamos iniciar aqui E vamos pegar uma fase R Botar aqui um Fusível aqui de proteção Vamos chamar fusível 1 Vamos iniciar aqui com um térmico Contato de térmico 95 E 96 né O símbolo dele é esse aqui Aqui é Chamar de F2 E na sequência aqui sempre em série Colocando aqui uma botoeira de emergência Tipo cogumelo também Configuração 1 e 2 Chamar de BE Aqui em série também Um Uma botoeira Normal fechada aqui ainda 1 e 2 Botoeira de pulso Vamos chamar de B0 Vai ser o nosso off Nosso desliga Insere ainda Nosso botão Precisamos de um botão Normal aberto 3 e 4 Uma botoeira de pulso Vai ser aqui Nosso B1 B1 vai Estartar O circuito Né Então aqui vai ser o nosso On Ele que vai Acionar tudo aqui Então aqui Nós precisamos de Um contato de selo 1 não doi na verdade 2 contatos de selo aqui Da contatora K1 Nos contatos auxiliares 13 e 14 Vamos fazer mais um contato aqui ainda É De K1 Né Ainda Porque K1 Ele vai ser aqui nesse circuito Vai ser o comum pra É Alimentar o circuito Estrela e triângulo E a tema aqui 13 e 14 Vamos fazer aqui 23 e 24 Beleza Aqui Feito isso aqui Vamos dar continuidade Só que devemos Entender aqui Quem que vai Entrar primeiro Quem que vai sair Então no primeiro Momento aqui O circuito Partida de estrelas Triângulo Diz que tem de entrar Sempre na tensão Maior No fechamento De tensão Maior Que é Nós vamos chamar O K3 Vai entrar primeiro O K3 Fechamento Em estrela Ainda vai entrar K1 K1 vai ser o comum Como tanto pro fechamento Estrela Como pro fechamento Em triângulo Que é a tensão Menor Ok Então Ainda aqui vai entrar Um temporizador Vamos chamar ele T1 Esse T1 Esse time Ele vai fazer Uma comutação Comutação Nos seus terminais Através De um tempo Vamos colocar Um tempo aqui De 8 segundos Contando 8 segundos Ele vai Na segunda etapa E a Entrar O nosso K2 Nossa contatora K2 Que vai Fazer O controle Do fechamento Triângulo Que é uma tensão Menor Ok Feito isso aqui Né Nós vamos Agora Continuar Aqui o nosso desenho Então aqui Nós vamos fazer Esse contato De T1 Bem aqui Contato fechado E outro aberto 55 será o comum É um SPDT Tipo SPDT 55 e o 56 E aqui seria O 58 O aberto Mal aberto Então aqui Continua Aqui vai ser A linha de K3 Aqui vai ter Um intertravamento 11 e 12 Né Aqui Aqui vai ser A linha de K3 Nessa coluna Aqui A1 E A2 De K3 Vamos fazer Aqui logo Fechar Aqui ó Alimentar Com Outra fase S Vou botar aqui Um fusível De proteção Fusível 1 Fusível 2 Aqui vai ser O fusível 3 Né Ok Então K3 Precisamos aqui Ainda Alimentar A Contatura Através Desse Desse outro Contato Aqui né Do Nosso amigo Aqui que vai ser O nosso Temporizador T1 Ele vai fechar Aqui ó Bem aqui Vai ter o intertravamento Ainda 11 E 12 Né Da Contatura K2 Que vai ser K2 A1 E A2 De K2 Então Esse intertravamento Aqui Vai ficar Aqui Em K2 E esse Intertravamento De K2 Vai fechar Vai ficar Na coluna Aqui de K3 Ó K2 Aqui Vai pra cá Um impede O fechamento Do outro Porque Como K2 K2 É triângulo E K3 É estrela Ele não pode Entrar junto Então por isso Que existe Esse tipo De Intertravamento Pra não causar Um curto Circuito Ok Então aqui Nosso mapa Aqui tá dizendo Que Deve entrar O K3 No primeiro momento Já tá aqui Deve entrar K1 Vamos alimentar O K1 Agora K1 Vai Entrar aqui Vamos alimentar O K1 Porque ele é Comum K1 Ele vai ser Comum Bobina De A unha 2 De K1 Ele que vai ser O comum Tanto pra estrela Como Para triângulo Então aqui Já temos No primeiro momento K3 K1 Falta o nosso Temporizador Ele que vai fazer A comutação Vamos alimentar Ele aqui Ó Colocar Esse carinha Aqui Esse nosso Temporizador Se chama De T1 Então Então aqui O tempo Dele 8 Segundos 8 Segundos Contando 8 Segundos Ele vai Mandar Abrir Esse cara Aqui Vai fechar Aqui Vai alimentar O Triângulo Beleza Então Tá feito Aqui o Circuito Né Tá feito O circuito De Comando Pra comandar O nosso O nosso Circuito De potência Partida Estrela Triângulo Então vamos Analisar Aqui Como seria O funcionamento Dele Parte Aqui Né Vamos Tá alimentando Aqui pela Fase R Passa pelo Fusil De proteção F1 Passa pelo Pelo Térmico Passa Pelo Uma botoeira De emergência Passa Pelo Botão B0 Então aqui Finalmente Chega No Start No Onde Quando A gente Aciona Aqui Devido De ser Um botão De pulso Ele Fecha E automaticamente Já fecha O selo Da contatora Da contatora K1 Né E Automaticamente Quando ele Fecha Essa aqui Volta De volta Ao seu Estado Normal Né Então Já Manda Contar O tempo Já está Energizado Aqui O nosso Temporizador Nosso T1 Com 8 Segundos Ele já Liga Conta 8 Segundos Aqui Entra o K3 Que é Que é A Nossa Nosso Fechamento Em estrela Tensão Maior Né Após 8 Segundos Ele Derruba Aqui O K3 E fecha Já O 55 Ou 58 E Manda Entrar O K2 Que Ele Que Comanda O Fechamento Triângulo Ou seja Tensão Menor Ok Então Fica Ele Já Fica Rodando Aí Já Fica Com Esse Fechamento Motor Fica Em Funcionar Em Pleno Funcionamento Então Para Para Desligar O motor Basta A gente Vem Aqui Ou Na Botoeira De Emergência Ou No Botão B0 Que é Off E Ele Vai Desligar Ok Então Esse É O Nosso Circuito De Comando Para Manobrar O Circuito De Potência Ok Galera Estamos Aqui Agora Com K De Cima Vamos Simular Aqui Vamos Tocar Fuga Agora Aqui No Parquinho Ver Se Vai Dar Certo Vamos Entrar Em Simulation Vamos Fechar Aqui De Um De Um Motor Do Circuito De Potência Fechado Vamos Fechar Os Fusivos Aqui Do Circuito De Comando 1 2 Vamos Entrar Agora Aqui Ó Botoeira Liga Vamos Acionar Olha Só Observe Entrou O K3 K1 E T1 Tá Contando O Tempo T1 Aqui Temporizador Aqui Os Contatos Tá Fechado K3 Observe Aqui Tá Estrela Já Entrou Estrela Vai Contar O Tempo Entrou Triângulo Observe Triângulo Agora Funcionou Então Contou O Tempo De 8 Segundo Fechou Aqui O Contato Do Nosso T1 Nosso Temporizador E Manteve O Nosso Triângulo Que é a tensão nominal A tensão menor E pra isso Desligar A gente vai aqui E manda desligar Desligou tudo Vamos mandar ligar de novo Vamos observar Só aqui É O contato Aqui Na hora que vai Fechar Ele vai Contar O tempo Aqui O nosso T1 Tá Em 3 2 1 0 Vai Fechar Aqui Agora Ok Com Motor 55 58 Mandou Fechar O K2 Observe Que o Intertravamento Olha Abriu Aqui Ok Pra não Ligar Junto Aqui O K3 Então Está Em Funcionamento Na tensão Nominal Do Vai Funcionar Conforme O Circuito Pede Porque O Circuito Estrela Triângulo Entra em Estrela Após Alguns Segundos Permanece A tensão Nominal Que é Em Triângulo Ok Pessoal Espero Que Ajuda Alguém Que Precisa Fazer Esse Tipo De Fechamento Estrela Triângulo Ok Grande Abraço Até Próxima